Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero trazer uma oração poderosa para sua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus e Deus vai entrar com a tua providência sobre a tua vida você que anda passando por tripulações você que anda passando por nervoso você que está sofrendo com depressão eu quero apresentar orar pela sua vida a Deus eu quero estar intercedendo pela sua vida orando para Deus entrar com a providência e afastar todo mal de sua vida no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Romanos capítulo de número 8 a partir do versículo de número 38 que diz assim porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor amém e amém Paulo ele está aqui dizendo que ele está certo de que nada pode separar a nossa vida a nossa alma do amor de Deus Deus nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nada separa o amor de Deus da nossa vida nada pode tirar o amor de Deus de você você anda passando por tribulação nada pode apagar o amor de Deus com sua vida você que anda sofrendo você que anda passando por dificuldades você que anda tendo tripulações insônia você que anda tendo depressão Deus ele te ama Deus ele não tirou o amor dele da sua vida não importa como você está ou quem você seja Deus ele é com você Deus ele deu seu filho pela tua vida pela tua alma para tua salvação para liquidar todos os problemas que você tem em sua vida o fardo do Senhor Jesus ele é leve o fardo de Deus é leve o fardo de Deus não é pesado sobre as nossas vidas se você anda carregando um fardo e este fardo e este fardo não vem de Deus isto é pesado isto é só lamento isto é só sofrimento e traz derrotas para a nossa vida você pode estar sofrendo lutas você pode estar sofrendo batalhas mas Deus ele vai te dar a vitória para a vitória para você porque você já tem o amor de Deus sobre as suas vidas está em Deus em Cristo Jesus porque ele liberou o seu amor por sua vida deixe o seu caminho na mão de Deus entregue A sua vida Nos cuidados de Deus E você vai ver Que toda depressão Toda angústia Tudo que tem assolado A sua vida Tudo que tem tirado A sua paz Vai desaparecer De você Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui Nos comentários O seu pedido de oração Se você não é Inscrito Aqui no canal Se inscreva Ative o sino de notificações Para você não perder Nenhuma oração Deixe também o seu gostei Para nos ajudar Aqui no Youtube Se você puder Coloque as mãos Sobre o teu coração Feche os teus olhos E fique em concordância Comigo Soberano Deus Pai eterno Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Eu juntamente Com esta pessoa Entramos Deus Em tua santíssima presença Esta pessoa Deus que tem passado Por lutas Esta pessoa Pai que tem passado Por batalhas Em sua vida Esta pessoa Deus que quer entregar A sua vida O seu caminho Na mão do Senhor Esta pessoa Pai que está entrando Em tua providência Para ter o mover Para ter o mover do Senhor Em sua vida Pai que o Senhor Vai tirando Todo o mal Toda a depressão Tudo que tem assolado A vida desta pessoa Pai esta pessoa Pai esta pessoa Não tem dormido A noite Esta pessoa Não tem tido Paz Esta pessoa Não tem tido Uma vida Tranquila Que o Senhor Deus Visita Pai A vida desta pessoa Trazendo paz Trazendo alegria De volta Toda a tripulação Toda a amarração Que o inimigo Tem colocado Sobre a vida Desta pessoa Caia por terra Agora Saia Da vida Desta pessoa Do poder E autoridade Do nome Santo E poderoso Do Senhor Jesus Vai embora Você que tem Perturbado A vida Desta pessoa Você que tem Colocado Insônia Sobre esta pessoa Você que tem Colocado Depressão Sobre a vida Desta pessoa Eu te Repreendo Agora Sai Vai embora Em nome Do Senhor Jesus Vai que o Senhor Vai trazendo A tua paz Que o Senhor Deus Restaure Pai O casamento A família Desta pessoa Que o Senhor Comece A trabalhar Poderosamente Em favor Desta pessoa Que te busca Que clama Deus Por uma solução Que o Senhor Deus Trabalhe Poderosamente Tirando De sobre a vida Dela Todo mal Toda Seta E dado Enflamado Pelo inferno Pelo inimigo Em nome Este que chora Que sua vida Está Está Pai Precisando Do Senhor Pai Que o Senhor Trabalhe Poderosamente Em favor A vida Na sua vida Deus Ele é Ele é Até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe